A sociedade em que vivemos nos inseriu um conceito que se relaciona de certa forma com o dinheiro. Somos educados para conseguir um bom trabalho, onde ganharemos dinheiro e seremos exitosos para poder adquirir coisas materiais. Existem pessoas que vivem sem ter cobertas, sequer as necessidades básicas, enquanto muitos de nós exibimos um novo telefone a cada ano e viagens perfeitas. Mark era uma dessas pessoas. Se formou em economia e conseguiu um grande trabalho como gerente de uma grande empresa de comida orgânica. Ganhava muito bem e conseguiu comprar um lindo iate, onde passava seu tempo livre. Mas uma noite viu um documentário sobre Gandhi, que mudou sua vida para sempre. Depois ficou refletindo em uma reunião com seus amigos, em que estavam falando sobre todas as injustiças que se cometem no mundo. Uns vivem em pobreza extrema, enquanto outros exploram. As guerras civis, a destruição do meio ambiente e outros temas foi o que impulsionou Mark a tomar uma decisão. O homem queria fazer uma mudança no mundo e decidiu começar por sua vida. Mark renunciou o dinheiro e leva 15 meses vivendo sem utilizá-lo. Conseguiu alojamento em uma caravana, que lhe ofereceram por unir-se a um grupo de voluntários. Seu meio de transporte é a bicicleta, e ele mesmo recolhe a lenha para esquentar sua humilde casa. Toma banho no rio próximo, e utiliza jornais para ir ao banheiro. Mark assegura que esse foi o ano mais feliz da sua vida. Fez mais amigos nesse período de tempo do que em todos os anos da sua vida. Além disso, explica que não ficou doente e que se sente em excelente forma física. Ele assegura que a pobreza que mais nos afeta é a espiritual, e que o dinheiro mais que a independência cria um círculo vicioso.